Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns testes que eu fiz de temperatura do mini projetor HY320. Eu já fiz review desse mini projetor, já fiz review do HY300 e também já fiz review do P30. Todos os vídeos estão aí no canal, se você quiser conferir o vídeo review completo desses projetores. Então, HY320, ele precisa de cooler, ele precisa refrigerar mais? Bom, na minha opinião, ele já vem pronto para te usar, tá? No uso que eu fiz já há algumas horas, ele realmente esquenta um pouco, tá? O que esquenta, que a gente consegue ver realmente é a placa, o processador, que eles esquentam um pouco mais. Eu vou mostrar para vocês na tela, eu testei a temperatura, tá? Com medidor de temperatura, testei o cooler, testei a volta dele aqui com esse termômetro de temperatura, a laser. E consegui ver as temperaturas com esse cooler e sem esse cooler, tá? Já adianto para vocês que não teve diferença nenhuma. Usar esse cooler ou não dá na mesma. A temperatura continua igual do mini projetor. Por quê? Porque o cooler que eu usei, ele tem mil rotações em média, tá? Mil, mil e duzentas. E ele é de cinco volts, mas isso não quer dizer porque ele é de cinco volts. O que importa é a rotação. Tanto é que esse cooler, esse cooler que tem aqui dentro dele, trabalha ali em cinco volts. E ele tem uma média de duas mil e quinhentas rotações. Então, se você quiser usar um cooler para testar, para ver se ele sai mais ar quente lá de dentro, você tem que testar um cooler aí com umas duas mil e quinhentas rotações. Nesse aqui, eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, com o cooler e sem o cooler, tá? Não tem diferença nenhuma se você usar um cooler de mil rotações. Você pode tentar usar um de duas mil e quinhentas e que talvez diminua um pouco o ar quente aqui dentro, tá? Eu não tenho no momento para testar, mas é só para tirar essa dúvida de vocês. Também me perguntaram no outro vídeo se um cooler de doze volts daria diferença. O que dá a diferença é a rotação, tá? Não importa se ele é de cinco ou se ele é de doze. O que importa é a rotação. Então, se você quiser testar um cooler para puxar o ar de dentro, você tem que testar um cooler aí de duas mil e quinhentas rotações ou mais. Aí, talvez, puxe o ar quente aqui de dentro. Precisa de cooler? Ele esquenta demais? Olha, ele esquenta dentro do padrão de projetores, tá? Eu usei várias horas, não tive problema nenhum de superaquecimento. Funcionou normal. Esquenta um pouco, sim. Se conseguisse usar um cooler para puxar mais o ar de dentro, ficaria melhor, né? A vida longa, a vida útil dele duraria mais, né? Duraria um pouco mais. Mas não precisa, tá? Se puder usar e der a diferença, sim, é legal. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Aqui, eu mudei ele puxando aqui, tá? Coloquei o cooler puxando o ar. Vou mostrar para vocês no vídeo. Aí, na tela para vocês. Com e sem, tá? Vocês vão ver a diferença. Então, ficou na faixa ali de 78, 80 graus. Não deu diferença nenhuma com um cooler de 1000. Se usar um cooler de 2500 rotação, 2500, talvez dê diferença, tá? Mas, então, já mostrando para vocês que não vai dar diferença se usar um cooler de 1000. Talvez um de 2500. Eu acho que não precisa, tá? Eu acho que ele funciona bem, mesmo esquentando um pouco sem um cooler. Então, esse vídeo é mais para mostrar para vocês, esse teste que eu fiz. Porque, às vezes, a pessoa vai comprar um cooler, não tem muita noção, acaba comprando uma coisa que não vai ser útil. Porque ela quer usar. Então, se você for usar um cooler de 2500 rotações, você tem que usar ele puxando o ar. Se você usar ele jogando, vai ser pior, vai jogar o ar quente lá para dentro. Porque aqui dentro tem um exaustor, tá? Um cooler exaustor. Então, ele puxa o ar quente lá de dentro. Não aconselho. Outra coisa. Eu já vi o pessoal fazendo algumas gambiarras. Que o pessoal tenta refrigerar esses mini projetores. Se você fizer aqui em cima algum furo, jogando o ar ou puxando, ele vai entrar mais poeira lá para dentro. Então, você vai ter que estar limpando toda hora. Então, eu não aconselho fazer furações no mini projetor. Qualquer que seja ele. Alguma coisa que daria para tentar é alguma adaptação de cooler atrás para puxar o ar. Aí tem que ser um cooler bem forte. Como eu falei, esse aqui não adiantou. Ficou na mesma. Até piorou um pouquinho ali, às vezes. Então, o meu conselho é... Não faça furos no seu mini projetor, tá? Senão, você vai encher ele de poeira lá dentro. Você vai ter que abrir toda hora. Então, se for tentar usar um cooler, alguma adaptação, como eu mostrei no vídeo, use um cooler de 2.500 rotações ou mais para ver se dá essa diferença. Se eu conseguir um cooler com uma rotação maior, vou fazer um outro teste e vou trazer para vocês aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho